Fala galera do Lepes na Prática. O iliopsoas é formado pelos músculos pissoas menor, pissoas maior e ilíaco, e sua principal função é realizar flexão do quadril. Quando encurtado, a pelve tende a anteverter. Consequentemente, a coluna lombar entra em hiperlordose, favorecendo um quadro de lombalgia, resultando em desvios posturais e alterações biomecânicas em determinados movimentos de exercícios, tais como correr e agachar. Reestabelecer a função do quadril passa também pelo iliopsoas, já que ele pode influenciar diretamente na mobilidade e estabilidade dessa articulação. Exercícios com mini-bands e alongamentos dinâmicos são muito utilizados nos treinamentos com o intuito de promover essa melhora, assim como a autoliberação miofacial. Porém, essa talvez não seja tão efetiva por se tratar de uma musculatura profunda. E possivelmente, a melhor estratégia para essa liberação deveria ser realizada por um fisioterapeuta com habilidades em técnicas manuais. O tratamento multidisciplinar é um excelente caminho. Obrigado.